Você sabia que o Flash Reverso já foi bom? Que ele já foi um herói? Que ele já foi o Flash do tempo dele? Você sabe a real origem do Flash Reverso? Afinal, isso nunca foi mostrado na série. Porém, nós temos arquivos que mostram como foi a vida de Eobard Town antes dele ser o Flash Reverso e como que ele conheceu o Flash e como que ele se tornou o Flash Reverso. E hoje, você vai saber de tudo isso. Então, vamos ao vídeo. Olá, herói maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari, também conhecido como o Flash dessa Terra, que fala... É, eu sou o Flash dessa Terra, não sei se você sabia. E hoje eu vou contar pra você em primeira mão a origem do Flash Reverso, que foi revelada há pouco tempo na saga The Flash Renascimento no quadrinho 25. Faz pouquíssimo tempo que saiu. E pela primeira vez, ela revela, cara, toda a vida do Eobard Town antes dele se tornar o Flash Reverso. Então, vamos lá, cara. Essa história começa na cidade de Central City no século 25. quando um jovem garoto prodígio, um gênio, inteligente, assim, fantasticamente genial, chamado Eobard Town, que era um filho único, perde seus dois pais em um acidente trágico. Detalhe que ele não tinha família, não tinha irmãos, não tinha ninguém. Então, esse garoto ficou sozinho, sem ninguém para lhe dar amor. E esse garoto, cara, encontra felicidade, um motivo pra viver, nas histórias do século 21, onde existia um herói chamado Flash. E aí, ao longo da sua vida, esse garoto estuda toda a história do Flash e se torna a pessoa mais obcecada que existe pelo Velocista Escarlate. E aí, ao longo da sua vida, ele estuda física e também estuda toda a história do Flash. Ele aprende tudo o que se pode aprender sobre o Flash. Até que, em determinado momento, ele encontra uma cápsula do tempo, do século 21, de 400 anos atrás, mais ou menos. E lá dentro tinha, olha só, o traje do Flash, cara. E aí, ele veste esse traje, você olha no espelho e fala Caramba, olha só como esse traje fica bem em mim. Ele sente como se ele pudesse ser o Flash. Só que vestir o traje pra ele não era o suficiente. Então, o que ele faz? Ele pega resíduos de força de aceleração que tinha no traje pra poder recriar o acidente que deu os poderes ao Flash. E aí, ele replica esses poderes nele e se torna o Flash do século 25. Só que tinha um problema, porque no século 25, na verdade, já foi o problema, né? Não existia, assim, ocorrências meta-humanas, roubos. Não tinha nada que um herói pudesse fazer, porque o mundo já tava pacificado, entendeu? E aí, o que ele começou a fazer? Pra ele poder salvar as pessoas igual o Flash salvava no século 21, ele começou a causar problemas pra ele mesmo resolver, entendeu? Para que ele pudesse ser o homem mais rápido vivo do século 25. Até que, por algum motivo, o Flash do século 21, o Barry Allen, foi parar no século 25, ele foi lá viajar pra conhecer o futuro e tal, enfim. E o importante ressaltar é que o Barry daquela época não tinha tido interação com o Wilburstown. Ele não sabia que o Wilburstown era o Flash reverso. E aí, chegando lá, o Barry encontrou um Flash do século 25. Ele ficou feliz, né? Falou, caramba, mano, tem um Flash aqui. E aí, o Wilburstown ficou muito feliz também, porque ele viu o ídolo dele tinha chegado lá no século 25. Ele falou, caramba, o Flash, olha só. E aí, o Flash, caramba, tem um Flash daqui. Olha só, ficou tipo aquele meme do Homem-Aranha, entendeu? Que tem tipo 3, enfim. E antes da gente continuar, cara, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra você sempre receber os vídeos do canal. E se você ainda não é um Hero Maníaco, se inscreve aqui embaixo, aperta o botão vermelho aí e vem fazer parte da nossa legião de Hero Maníacos que está dominando este YouTube. Se inscreve aí, porque falta muito pouquinho pra gente chegar em um milhão de inscritos. É a nossa meta. O que aconteceu, cara, foi que o Beryl ficou amigo do Wilburstown. Ensinou pra ele vários truques e habilidades que ele podia fazer com a força de aceleração. Por exemplo, aquele lá de o phaser, né? De vibrar e atravessar as coisas, né? Enfim, ele passou um dia lá e ensinou tudo. E aí, o Tauro ficou, mano, maravilhado, porque era o ídolo dele que tava lá ensinando coisas pra ele. E aí, o Beryl falou uma frase pro Tauro que ficou muito marcada pra ele. Ele falou, o tempo é precioso. Cada segundo é um presente. Só que o Beryl não sabia que o Tauro era meio tentando as ideias, né? Era meio... Até que em determinado momento, o Beryl descobriu que era o próprio Tauro quem causava os problemas lá no futuro, né? E aí, o Beryl bateu no Tauro, prendeu ele, né? E falou, ah, mano, não dá, velho. Você é um bandido e fico. Eu espero de verdade que você se regenere pra você conseguir ser um herói. E aí, o Beryl voltou pro século XXI e deixou o Tauro preso lá. E aí, o Tauro prometeu pro Beryl que ia melhorar, que ia se tornar uma pessoa boa. Olha, olha só. Ai, meu Deus. O Tauro tentou, pra começar, ele não tentou fugir da prisão, né? Ele cumpriu a pena dele. Aí, dentro da prisão, ele começou a ser um professor pros presos, a ensinar coisas e tal, pra se tornar uma pessoa boa, né? Aí, mais pra frente, ele se tornou guia do museu do Flash, até que ele se tornou o principal cuidador do museu. Ele que cuidava do museu do Flash. Começou a trabalhar, fazer boas ações, tentar ser uma boa pessoa, né? Até que ele percebeu que era muita arrogância da parte dele querer ser o Flash do século XXV, né? usar o mesmo traje e o mesmo nome que o Flash. Então, ele escolheu fazer um outro traje, só que dessa vez, na cor amarela. Mas por que o amarelo? Ele quis fazer dessa cor, cara, porque era a cor do traje que os parceiros do Flash usavam. Então, ele queria ser um ajudante do Flash. Olha só, por isso que ele fez o traje amarelo. E aí, ele falou, eu vou viajar pro século XXI pra mostrar pro Barry que eu mudei, né? Pra falar, ó, agora eu tô fazendo boas ações, agora eu sou digno de ser seu ajudante do Flash. Por favor, me perdoa por todo o mal que eu fiz. E aí, ele chega e vê o Flash combatendo o crime com o Wally West. Ele fica, como assim? Então, o Flash me trocou, o Flash me enganou. E aí, depois, ele vê o Flash falando a mesma frase que ele tinha falado pra ele no futuro, né? Que o tempo é precioso e que cada segundo é o presente. E dando pro Wally, que era o parceiro dele, né? O Kid Flash, naquele tempo. Quando o Wally tava se formando, o relógio que era do pai dele. O Barry pegou o relógio que era do pai dele e deu pro Wally. E atrás do relógio tava escrita essa frase. É porque o tempo é precioso, o relógio... E aí, o Towner ficou pistório. Ele falou, mano, o Barry me trocou, cara. O Flash é um mentiroso. O Flash não é nada do que eu pensava que ele fosse. Não adiantou nada. Tudo que eu fiz foi uma ilusão. E aí, o Towner foi até o museu do Flash. E aí, ele viu lá uma estátua gigante dele, do Flash, né? E do Flash Reverso, que tinha o traje amarelo igual a ele. E lá, ele percebeu que o destino dele era ser o Reverso. E aí, ele decidiu que ia tirar pessoas do Barry. Até o Barry aprender. Porque, mano, ele ficou muito magoado. O Barry mentia pra todo mundo. O Barry não contava pra essa pessoa que ele era o Flash e tal. E aí, como o Towner também é doido, né? Ele queria se vingar do Flash. E aí, foi por isso que ele virou o Flash Reverso. Tomou como missão pra ele, na cabeça dele, que ele precisava ensinar o Flash a não mentir mais pras pessoas. E a confirmação que ele teve foi lá no museu quando ele viu que ele era o principal inimigo do Flash. Que ele era o Flash Reverso. E aí, ele voltou no tempo pra matar a mãe do Barry. Enfim, fez até virar o Flash Reverso. O principal inimigo. E aí, nessa saga, ele faz o Flash, você sai speed e força negativa. É muito louca, cara. Cara, eu queria muito que eles fizessem um episódio assim na série, cara. Contando essa origem do Flash Reverso. Um momento que ele ainda não era o Flash Reverso. Que ele ainda não tinha feito tudo que ele fez na vida do Barry. Contando a infância dele, né? Eles tinham que fazer isso, cara. Porque ele é o vilão mais importante da série, entendeu? Ele é o cara que criou o Flash. Ele é o único vilão que apareceu em todas as temporadas da série. E a história da série não vai ser diferente dessa, cara. Por causa de todos os indícios que eles já deram, né? Que o Towner conta que era um fã do Flash. E a mesma coisa que esse Towner conta nos quadrinhos, o Towner da série já falou. Que ele quer tirar pessoas do Barry também. Que ele quer tirar todo mundo que ele ama. Então é um ressentimento, cara. Que tem uma origem que ainda não foi mostrada na série. Mas que só pode ser essa. Que outro mal o Flash faria pra ele. Que na verdade nem foi o mal. Foi uma coisa da cabeça dele, entendeu? Tem a parte que ele conta também que descobriu que o destino dele era ser o Reverso. E ele mesmo fala nessa quinta temporada que ele queria ser o Flash também. Então, cara, a história da série é a mesma dessa. Eles tem que fazer um episódio pra mostrar. Pelo amor de Deus, CW. Eu tô implorando. Vamos lá no Instagram da CW Flash. Falar faz um episódio da origem do Flash Reverso. Só que tem que ser em inglês. Tem que falar made an episode of origin of the Flash. Mentira, não é isso em inglês. Mas a gente tem que falar pra eles fazerem, entendeu? Eu vou pensar no jeito ainda da gente fazer umas hashtags. Enfim, comenta lá, mano. Eu não sei. A gente tem que... Eu quero esse episódio. É só isso que eu tenho pra falar, beleza? Pegue esse vídeo, cara, e manda pros seus amigos que gostam de The Flash, mas não conhece a origem do Flash Reverso, cara. Eles tem que conhecer, porque ele é o vilão mais importante, como eu falei, entendeu? Manda nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no privado, pro seu amigo que gosta de Flash também. Enfim, porque todo mundo tem que descobrir a origem desse cara. Porque ele vai ser muito importante na crise também, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.